Eu preciso fazer a missão lá de pegar os caras no Capcom Vamos ver se eu consigo pegar a galera Eu vou lá naquele lugar que eu pego os caras na C4 lá embaixo Porque não dá pra não ir lá Tentar pegar os caras, tá ligado? Cacete, foi logo é dois, fi Vem, meu parceiro, você tá aí também? Isso aí, meu compadre, pode vir Tá com medo, não Agora tem mais ninguém, ó Agora foi todo mundo de raro Mas também como é que eu vou fazer a missão, né, mano? Tô matando todo mundo antes dos caras caindo no meu Capcom, né, velho? Putz Ah lá, caiu no meu Capcom Eu tô imaginando os caras na hora da C4 lá Mano, os caras começaram a atirar desesperado Imagina os malucos, mano Eu vou até depois que acabar essa partida Que eu vou olhar o replay lá do... Tem como olhar o replay? Pra ver a visão dos caras, velho Isso vai ser muito engraçado Ah, olha os três vindo ali, ó Olha os três pateta E o pai aqui, ó Cacete Vai lá, meu parceiro Receba, receba Ó Era pra ser três, mano O cara... Não sei de nada Não sou... Mano Só plantar, só plantar Só plantar O cara me derrubou Eu consegui acionar uma C4 Foi isso mesmo? Que louco, velho Eu não assumo esse BO Caraca, nem foda Eles não estão vendo a live não, mano Só honesto, ó Botou um ver na live Errou! Errou! Errei feio, cara! Você derrubou o desativador Você derrubou o desativador Captureds, captureds Vamos embora, ligão Vai na frente, vai Já foi um Já foi outro É, pegaram o sledge do papai Agora, como é que o papai joga? O papai vai jogar aqui de... Dead Dead Alô? Ah Ele atende assim, ó Alô, pessoal Alô Vocês pararam de falar, mano? O que aconteceu? Será que dá? Dá pra quebrar de uma vez Ai, ai, ai Ainda bem que ele não me viu Caraca, que jogada de ninja Me respeita My name is Igor BMX Oh, foi, meu parceiro Putz, vocês não fecharam o alçapão, velho Meta o louco, guys Meta o louco Meta o louco, mano Meta o louco Esse aqui vai, ó Ó, ó Toma É isso aí Nós vai com os boludos Nós pega o refém aqui Aí agora a gente vai embora, né, mano? É assim mesmo que faz Não é que não Vambora com o refém lá pro teto Porque nós queremos fazer zoeira, né? Último inimigo sobrevivente Sai daí Não mata o cara não, mano Bora brincar aqui O cara quer fazer o objetivo Mas faz o objetivo, né, pô? Fazer o que, né? Não vou me fuder não Seguei Estamos já assistindo Que que foi isso, mano? Ainda pneu, filha do... A montanha desceu ali Caralho safado Ah, isso aí Buguei Nossa, consegui ainda, mano Eu fiquei bugado E ainda consegui matar o cara Eu travei, velho Desespero Mas Realmente Era tudo calculado Só que eu contava Que o cara estava atrás da mureta Só que o cara já tinha saído, mano Vem até que você vai voar Otário Aqui mais um Cê é doido O Capcom é muito bom, mano Gostei desse operador, velho 11 kills, velho Essa partida, porra Essa partida dava um vídeo cru, mano Ia ficar top 10 horas Sentado editando Um vídeo de quinta-feira Não, de sexta-feira, na verdade Tem alguém no seu encalço Caceta, tá vindo ali, ó Certeza O cara tem que me marcar no jacal, mano Eu vim só pra cá, velho Eu vim pro outro lado Falei Brabo, meu parceiro Só, só, só Mentalizar onde você andou Onde você deu sopa Pro cara vir pegar seu passo Oh, 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 oh Quase, 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 quase Só mais 15 segundos Esse operador é muito bom, mano Eu adorei esse operador Alguém o descobriu Vim pro meu lado aqui Caiu no peito Eu tenho outro headset aqui Que eu não posso dar nem vender É um headset que o Lipo me deu, velho É um da Astro Aqueles headsets caríssimos Mas aí eu não posso, né É presente Aí você vai me desculpar Ele vale o seu negócio, tá ligado Ele é até mais caro, eu acho Se eu não me engano Mas eu não vou dar Vou dar nem vender, nem trocar Por que que eu não uso? Porque eu tô com o melhor, velho Melhor é mais barato O fone da Rupso Não tem como Tem um fone de mil reais aqui Não quero usar Eu prefiro usar o fone que é bom Que tem áudio bom Que tem patrocínio, né É, só não me pagam, mas É Podiam me pagar, né Se me pagar, seria uma boa Mas eu faço mexer de graça Porque é bom Porque eles me deram também, né Sai, sai Achei que a granada ia passar, mano Que isso, que isso, que isso Vagou O que aconteceu aí, velho Travou, travou Agora sem trolar na defesa Bora aí Bora, bora Parou a trollagem Parou a trollagem Pegou o orxzão aqui Na verdade eu quero pegar alguém com o C4 Parou a trollagem Não, real, real, real Parei agora Eu só tava brincando só Agora eu vou jogar sério Guys, vamos jogar seríssimo agora Não, mano A gente tá jogando casual, velho Isso aqui, isso aqui é a ranqueada Mas a gente tá jogando casual A gente tá jogando como se estivesse jogando casual Não tô jogando sério, não, velho Aqui, marquei A bicha silenciosa, hein, mano Tem cara em cima Tem zede em cima E fuse Peguei Peguei Slide e fuse já foi Chupa o 5k aí, meu parceiro Ah, qual foi o? Vai roubar? Só porque eu falei que ia jogar sério Essa caralha Tem que eu Wonder É só me chamar Que eu descia pra resolver É só me chamar que eu descia pra resolver, pô É só me chamar que eu descia pra resolver por